Antes da gente entrar propriamente na entrevista com a professora Naira, eu preciso trazer uma informação pra você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, também pelas nossas plataformas na internet. Ontem a Prefeitura de Maringá divulgou um boletim COVID. Nesse boletim mostra o seguinte, nos últimos quatro dias foram registrados 368 novos casos positivos de COVID-19. Não houve nenhuma morte aqui em nosso município por complicações da doença. A taxa de ocupação nos hospitais que atendem pelo SUS está em 82,86% nos leitos de UTI adulta e em 74,07% nos leitos de enfermaria. Na rede particular, a taxa de ocupação dos leitos de UTI adulta está em 62,73% e em 70,83% nos leitos de enfermaria. Maringá está com risco moderado para contagem de COVID-19. Bandeira amarela aí no protocolo aqui da Secretaria Municipal de Saúde. E por que eu trouxe essas informações? Pra dizer pra você que a Prefeitura aqui em Maringá, por meio da Secretaria de Saúde, publicou ontem o decreto que recomenda o uso de máscaras de proteção facial em alguns locais como medida de prevenção à COVID-19 por conta, evidentemente, da alta dos números. A recomendação vale para estabelecimentos de assistência de saúde, para pessoas imunocomprometidas, para pessoas que não se vacinaram contra a COVID-19 ou que não estejam com o esquema vacinal completo, também por idosos, gestantes e puérperas com ou sem comorbidades, também por funcionários e visitantes das instituições de longa permanência para idosos, em também espaços fechados e de acesso coletivo que impeçam o distanciamento físico. Ainda de acordo com o decreto, segue o obrigatório o uso de máscara por pessoas com suspeita ou diagnóstico de COVID-19 e também por trabalhadores dos estabelecimentos de assistência à saúde, que porventura realizem atendimentos em pacientes com suspeita ou diagnóstico positivo da doença. O decreto que foi divulgado ontem se aplica aos espaços de natureza pública ou privada, abertos ou fechados, de uso público ou coletivo localizados aqui em Maringá. Trocando em miúdos, então, em estabelecimentos de saúde, dentro também do transporte coletivo e em locais que fiquem muito fechados, fácil a recomendação do uso de máscaras aqui em Maringá novamente. Então fica sempre aqui a nossa fala. É cuidado sempre aí com relação à COVID-19, certo? É cuidado sempre aí com relação à COVID-19, certo?